Gente, ali é a entrada do Outlet, que é onde tem as lojas de Griffey, Dolce & Gabbana, Chanel, todas essas marcas caras. E também tem algumas coisas baratas, porque como é Outlet, gente, a gente está dentro da loja da Ferrari, aqui no Outlet. Tem as coisinhas de criança. Francesquina, saluta! Minha cunhada. Meu irmãozinho. Saluta! Daishu, da bicicleta da Ferrari, e ele tem toda a família. E aí Que lindo sapato. Ali tem a loja de Rmani. Essa aqui é a loja de Missoni, que eu mostrei agora. A Rmani. Não sei se pode filmar não, hein? Que bonito, gente. Aqui tem a loja da Kiko. E a lojinha da Lindor. Tem chocolate. Tem o que mesmo? Tem chocolate, tem sorvete. Tem tudo de gostoso e de bom. Café quente, fanno essa borda do chocolate quente. É tudo uma delícia. Gente, essa aqui é a loja da Adidas. Eu não estou falando muito porque tem muito vento, então não vai dar para vocês escutarem. Vai ficar bastante presente, né, gente? Infelizmente, gente, eu não vou conseguir filmar porque ele xinga. Então, mostro para vocês por aqui alguma coisa. Então, mostro para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.